A gente tem vários casos disso, né? A última informação foi do secretário municipal de saúde lá de Pires do Rio, que foi afastado. O Ministério Público conseguiu uma liminar depois de denúncias de que ele vacinou a esposa que não estava nesse grupo agora que seria beneficiado com a vacina. Ele teria justificado, segundo o que apontou o Ministério Público nas redes sociais, que fez com que ela se vacinasse agora justamente para proteger a mulher da vida dele. Então, com medo de que ele atrapalhasse as investigações e possivelmente pudesse até encobertar outras vacinas que poderiam ter sido aplicadas sem ser nas pessoas que de fato merecem, o Ministério Público então conseguiu esse afastamento por 60 dias. Inclusive, isso vale para servidores públicos, né? Todo mundo que fizer isso pode ser responsabilizado por improbidade administrativa, infração sanitária e também pode ter outros tipos de responsabilidades, né? Que determinam aí esse tipo de ato que é considerado ilícito. Inclusive, nós temos uma entrevista do Ministério Público que fala mais sobre isso. Vamos assistir. Se o cidadão no seu município tiver alguma notícia de que alguém tenha furado a fila da vacinação contra a Covid, é importante entrar em contato com o Ministério Público através dos canais de comunicação. Nós temos o DISC 127, que é o número direto do Ministério Público, ou também o canal MP Cidadão na internet, onde o promotor vai receber a sua denúncia e tomar as providências necessárias. Importante que essas denúncias venham acompanhadas de elementos concretos, vídeos, áudios, fotografias que indiquem a pessoa que tenha praticado a conduta e a partir daí serão tomadas todas as providências necessárias para a apuração do caso.